O Fluminense vem muito mudado dentro de campo para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro Mas tem que haver mesmo, 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 mesmo uma mudança de pontuação O Fluminense, a torcida do Fluminense, o time, os jogadores talvez não aguentem mais um tropeço dentro de casa Então hoje é hashtag dia de flu e tem que ser hashtag dia de vitória Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e eu também sou o Tricolor Você não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal Porque este daqui é o vídeo de pré-jogo de Fluminense e Atlético Mineiro, jogo disputado no Maracanã Às 19h deste sábado E é às 19h, horário sábado à noite, que normalmente é transmitido por qual canal? Exatamente isso aí que você falou, o Sport TV O Sport TV vai transmitir a partida, não tenho certeza se transmite para o estado do Rio de Janeiro Porque o jogo é aqui no Maracanã Mas o Sport TV transmite e, para quem, de repente, não puder assistir no Sport TV Vai passar no Premiere para todo o Brasil também Mas se você não tem nenhum dos dois canais, calma, não precisa ir para nada, etc, não Quer ficar sabendo do resultado do jogo? Baixe o aplicativo OneFootball, o link está aqui na descrição Você vem aqui embaixo, baixa por esse link aqui para dar uma moral para o canal O aplicativo OneFootball, também conhecido em mais de 180 países, é grátis Vou repetir aqui mais uma vez É grátis, você baixa, marca lá o Fluminense, marca para receber as notificações E fica bem na parada sabendo todos os lances que aconteceram no jogo Agora sim, vamos embora falar desse pré-jogo A Maré estava começando a virar Um empate ali jogando muito melhor do que o Vasco Um clássico que a gente não perdeu Aí a gente vai para São Paulo, consegue 3 pontos contra o time da casa E aí a gente tropeça contra o Internacional E aparentemente esse jogo contra o Inter vai martelar muito aqui, ó Assim como eu falo daquele jogo contra o Botafogo Que a gente ganha de 1x0, faz uma virada de chave Que emenda uma sequência de jogos e de pontuações Que faz com que a gente esteja vivo hoje ainda Esse jogo contra o Internacional vai martelar muito na nossa cabeça Porque nele a gente percebeu que Ganso não pode ser reserva para Nenê Percebeu que Gilberto não pode ser titular E também percebeu que se Guerreiro pisar na mão de Muriel Ele fica fora até o final da temporada Sem dúvidas o nosso melhor jogador no segundo semestre Desses todos os problemas aí O único que ainda continua sem qualquer mudança ou solução É Gilberto no lateral direita Mas depois de todo o nosso mundo ter desmoronado nessa partida contra o Inter A gente agora tem que juntar os cacos Tentar se organizar para esses últimos seis jogos Que podem garantir a nossa permanência na primeira divisão para o ano que vem Eu tinha tudo para chegar aqui agora e dizer que o Fluminense é favorito Que tem que ganhar o jogo de hoje, etc Mas convenhamos, vamos lembrar O Fluminense está na zona de rebaixamento O Maracanã não tem sido um diferencial a favor do Fluminense A gente tem quatro vitórias Dentre todos os jogos do Campeonato Brasileiro A gente só tem quatro vitórias no Maracanã Considerando aí que a gente jogou contra o Corinthians Lá no Mané Garrincha, né? Que era o mando nosso Então foram quatro só no Maracanã E também que o nosso time vem desfalcado, né? Todos esses problemas que eu já citei Erros de marcão na última escalação Não é o tipo de jogo que a gente fica totalmente confiante É o tipo de jogo que, óbvio, eu estarei no Maracanã hoje Tem que ganhar, tem isso tudo Mas eu não me sinto à vontade de falar isso aqui nesse pré-jogo Porque, sendo bem sincero A gente, eu não considero nem favorito nesse jogo totalmente Porém, é a rodada para sair dos E4 É a rodada que, como a vitória contra o Atlético Mineiro Naquela conta que eu faço aqui já desde um bom tempo Acho que desde o final do jogo contra o Vasco Eu já faço essa conta Está envolvido para chegar a 42 pontos Agora com a vitória contra o São Paulo Poderia chegar a 44 Está envolvido uma vitória hoje contra o Atlético Mineiro Não ganhar esse jogo pode ser muito prejudicial Porque dos quatro times que brigam contra o rebaixamento Fluminense tem esse jogo contra o Galo em casa O Cruzeiro pega o Havaí dentro do Mineirão Para o jogo mais fácil da rodada, provavelmente O Ceará vai visitar a Chapecoense Que apesar de ter dificuldado muito a vida dos times Que tem enfrentado, não ter conseguido lograr êxito A não ser contra a gente no Maracanã conseguir empate Ou seja, também deve pontuar E só o Botafogo tem um jogo muito difícil Quando o Atlético Paranense é na Arena da Baixada Então, mesmo se a gente não sair da zona de rebaixamento Muito provavelmente a gente vai tirar uma distância ali Para algum time E claro, se a gente não ganhar Muito provavelmente a nossa diferença Para fora da zona aqui hoje é de um ponto Vai aumentar Bola em campo Vamos falar de bola em campo Marcão vai fazer algumas mudanças Como eu falei no início em relação ao jogo contra o Internacional Porque ele precisa fazer algumas mudanças Alguma ele precisa por fator médico Que é o caso de Muriel Outra ele precisa fazer por caso de fator de representação nacional Que é a convocação de Kai Henrique para a seleção olímpica E há outras duas mudanças que ele precisaria fazer Ele só vai fazer uma Que é a saída de Nelly Então, o Fluminense vem mudado em relação ao time contra o Inter Que jogou contra o Inter Mas dentro do corpo de escalação Todas as mudanças em relação ao posicionamento Foram seis por meia dúzia Ou serão seis por meia dúzia E é por isso que já está aparecendo o quadro de escalação aqui do lado Para eu começar a narrar a escalação que entrará em campo Hoje contra o Atlético Mineiro no Maracanã Marcos Felipe, surpresa no gol Já falei bastante aqui sobre a escolha por Marcos Felipe Na lateral direita, Gilberto Todo mundo sabe que deveria ser igual Julião Mas continua Gilberto Pular na zaga, Nino e Digão Na lateral esquerda, Ourinho Substituindo o Kai Henrique Tenho sérias restrições com ele Mas até agora Não me amedrontou totalmente o que jogou Yuri Allen pelo meio Daniel e Ganso de volta Na camisa 10 Também jogando mais avançado Johnny Gonzalez e Marcos Paulo Esse o provável time escalado com o Marcão Na noite deste sábado Vale destacar Você viu aí a escalação titular Mas no banco temos uma novidade João Pedro está de volta ao banco Vamos ver como ele vai fazer ali Se ele vai relacionar Guilherme, Lucão João Pedro, Evan Nilson Pablo Diego Todas essas opções ofensivas E vamos ver também quanto tempo João Pedro vai jogar Se ele não atuar 45 minutos Nesta partida O Fluminense Não tem chances mais de ganhar O bônus Da Premier League O bônus do Watford Por ele ter alcançado 40 jogos Então vamos ver aí Se vai ter mexida maluca De repente que possa fazer A gente desconfiar de que é só pelo dinheiro A arbitragem da partida Está nas mãos Parece sacanagem Mas está nas mãos De Leandro Pedro Voadem É o pior Para mim É o pior Árbitro Em atuação No campeonato brasileiro Eu não entendo Como que um cara Que já errou tanto Ah, prejudica o Fluminense Meu amigo Ele não prejudica O time A O time B Ele prejudica o futebol É um árbitro horroroso E que eu realmente Não entendo Como um árbitro Que agora Dois meses atrás Acabou de decidir Um jogo de série C Entre Paissandu e Náutico Com um erro bizarro Numa marcação de pênalti Ou seja Ele errou na série C E o cara cai pra cima Vindo apitar jogo decisivo Jogo importante da série A É uma vergonha Escalar esse árbitro Se a gente for favorecido Ele der um pênalti Pra gente que não existiu Continuará sendo uma vergonha E o inverso Também se roubar A gente Não gosto desse termo Roubar Se ele errar contra a gente Também será uma vergonha É uma vergonha De qualquer jeito Não se esquece do like aqui embaixo De se inscrever no canal E de ativar o sininho Porque hoje tem análise Poxa diretamente Do Maracanã Também teremos Análise dos jogadores E também teremos Vlog da partida Espero eu Que terminando tudo isso Com um sorriso na boca Saudações tricolores Até a próxima Valeu Caraca Caraca Você por aqui Você chegou até o final Desse vídeo Então você gosta bastante Aqui do canal Então se gosta bastante Aproveita pra acompanhar Aqui em cima O vídeo mais recente Que eu enviei E aqui embaixo Um vídeo que o YouTube Separou especialmente pra você Não se esquece Que é pra apertar aqui Pra se inscrever E claro Muito obrigado Pela moral Que vocês têm me dado Até a próxima